Olá, você que está chegando agora aqui, bom vídeo, tá bom? Hoje vamos falar da nossa antena Dual Band de meia onda, é um conceito de polo, tá? Ela consegue transmitir meia onda em VHF e 2 5 oitavos em UHF, então ela tem um alto ganho em VHF e um alto ganho em UHF também, tá? VHF e UHF com alto ganho. Mais pra frente aqui vamos demonstrar os detalhes da antena e o teste do Return Loss dela, tá? Que seria o ROI, pra quem conhece muito o rádio aí, trabalha com rádio e pra quem é do ramo de celular, né? Opta mais pro nome VSWR ou VSWR, tá? Ou Return Loss. Então nós temos um estudo dela, a antena Dual Band, tá? Em Hilton Loss e VSWR, tá bom? Muito obrigado aí, um abraço, hein? Veja os vídeos aí, bom vídeo. Olá pessoal, esse é o conceito da nossa antena, tá bom? Ela é uma antena Dual Band, tá? Ideal pra uso fixo, pra quem mora em apartamento, residência, né? Parabéns pra quem mora em apartamento, que já mora numa torre natural, o sonho de todo rádio amador. E hoje vamos falar da nossa antena aqui, compacta Dual Band, apesar de ser compacta, tem um alto poder de ganho em VHF e UHF. Porque ela transmite meia onda em VHF, em 2,5 em UHF, tá bom? É uma antena de aço inox, tanto a varita de cima quanto a varita de baixo. Suporta até 200 watts, tá? E essa aqui tem uma pegada diferente, ela já vem com um cabo, né? Que pode ser do tamanho que você desejar, né? Até 30 metros. E o conector, ó, no caso aqui tá o conector pra rádios móveis, mas pode ser vendido em conjunto com adaptador pra rádios portáteis, né? Aico, Kenwood, IAESO, BioFing, tá? Ou o conector diretamente pro rádio, no caso do BioFing, IAESO, Kenwood, tá bom? Então, suporta até 200 watts. E qual que é a jogada aqui? Foi feita uma jogadinha aqui, o cabo desce no meio da braçadeira aqui, né? Com isso ele desce rente ao mastro, porque a antena, apesar dela tá ligada no terra, a variaste de baixo, ela também irradia, tá bom? Que gente, se quiser, o sinal eletromagnético sai por aqui e por aqui. Então, como as duas tem um quarto de onda, acaba dando meia onda em VHF e UHF, tá bom? Somos uma empresa de engenharia, vamos completar o nosso décimo primeiro ano de mercado, tá bom? Aqui, ó, material de latão niquelado, né? Alto acabamento, vai com a guarnição de borracha aqui. A haste de aço inox, 2 milímetros, uma base de alumínio, os grampos de aço zincado a fogo, pra aguentar chuva mesmo, ó. Então, ó, o grampo também de aço zincado aqui, pra aguentar chuva. Ela é ideal para um mastro de 3 quartos, esse mastro não acompanha antena, mas é um mastro de TV, de 3 quartos, tá bom? De aço aqui, no caso, zincado também, um zincado branco aqui. E o cabo de alta qualidade, tá? Era a RFS, mas a RFS largou o Brasil. Hoje, nós usamos cabos de alta qualidade da empresa Datalink, que comprou a parte de cabos da RFS, então a qualidade é a mesma, o acabamento é o mesmo, e eu acredito que fizeram treinamento também. Sem falar que a Datalink também já tem uns 20 anos de mercado fazendo cabos, né? Acho que não aprendeu até hoje, não aprendi mais. E é isso aí. Já testamos o cabo também, de alta qualidade, a mesma qualidade da KMP RFS. Então, trabalhamos com produtos nacionais de alta qualidade e alto acabamento, tá bom? Muito obrigado aí, bom vídeo. Não se esquece aqui de se inscrever no nosso canal, deixar seus comentários. E pra frente, vamos ter o ensaio da antena aqui. Outro vídeo dela ligada a um site master, tá bom? E mais pra frente, vamos ter um outro vídeo com todas as antenas ligadas em rádios portáteis. Muito obrigado, um abraço aí, valeu aí. Tchau. 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 Opa. Bom pessoal, como prometido aqui, ó, estou aqui a 15km da repetidora, né? Anjo da Amizade, todos os rádios em RX. Beleza 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 Una Placid Proficient Com jersey Com determinada Ob Мясii Ou Transcrição e Legendas Pedro Negri